Catedral de Jaiba Gente, como é que é bonito Olha, que bonito, gente Jaiba Janauba Turismo Internacional Olha que bonito Janauba não tem uma dessas Daqui um dia termina A Catedral de Jaiba Olha como é bonito Que praça linda Tipo, não pode Nunca anava, é o Janauba Turismo Você pesquisa lá Janauba Turismo Anjo Olha, gente, como que é lindo Gracinho